Professor, ainda sobre conflitos, o início da guerra na Ucrânia provocou muita curiosidade, muito interesse a respeito do papel que a China teria nesse conflito em específico, que a China é o fiel da balança dessa história toda, mas também se a escalada de um conflito entre Rússia e Ucrânia, essa relação dos Estados Unidos com a guerra, poderia motivar no futuro uma escalada na questão envolvendo China e Taiwan. O Sala 3, que é nosso espectador aqui do YouTube frequente, pergunta se o senhor tem alguma perspectiva a respeito da relação China e Taiwan. Olha, o caso de Rússia e Ucrânia, China e Taiwan, ele se remete a um tema interessante isso, que não é, vamos dizer, nesse aspecto não é novo. Qual é a questão? São grandes potências que têm ali perto, em seu entorno, países, vamos dizer que assimetricamente, em termos de assimetria política e econômica estão bem abaixo e que, portanto, passam a ser cobiçados por outras grandes potências, ou seja, é a guerra de terceiros, o conflito terceiro, o conflito patrocinado, o Prox Wars, que eu acho que é um equívoco, que a pessoa diz, ah, guerra fria, não é guerra fria, na guerra fria, a economia capitalista não dependia em nada da economia socialista e estava muito mais à frente. Hoje é uma situação estranha, porque o oponente, no caso dos Estados Unidos, depende da China economicamente, a França depende da China, os maiores parceiros, Itália, Alemanha, como é que você vai entrar em conflito com alguém que você depende economicamente, que está amarrado? É uma situação muito estranha, então por isso eu acho que não vai adiante. Então esse lado econômico, eu diria, da China, econômico, tecnológico, etc., é o mais complicado para o Ocidente enfrentar. Então até o momento eles estão perdendo, estão perdendo feio. Ou seja, aquilo que inventaram lá a palavra de soft power para os Estados Unidos, o soft power muito mais poderoso é o chinês, e dentro do Ocidente, repito, dentro da Europa, nunca ninguém imaginava isso. Então eu acho que a questão de, não, tem semelhança, Taiwan, a questão da Ucrânia, mas ela para por aí, pela questão geográfica, de estar perto de uma grande potência. Eu acho que o tratamento é completamente diferente, a economia chinesa muito mais, claro, nem se compara com a economia russa, poder militar também chinês, então eu acho que é uma outra dimensão, e pode não ser flexível os Estados Unidos, mas eles têm noção de realidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí